Fala galera, beleza? Hoje aqui com mais um vídeo diferenciado pra vocês Tô aqui jogando de Ceratossauro Tô adulto Tô aqui esperando amanhecer galera Tô aqui de boa esperando amanhecer E apareceu um Uta aqui bem agora galera Ele tá por aqui Ó E parece que tem um juvenil junto com ele Ele gruniu bem pra cá Eu tô do lado do lago aqui Opa Ele tá bem aqui galera, ele tá perto Opa Tentar não virar aqui muito Eu tô aqui dentro dessa moita aqui galera Tá começando amanhecer, deixa eu ver agora É cinco e pouquinho Nossa galera, agora ele vai começar a me enxergar Na teoria eu não devia ter medo dele né galera Mas Como quem joga T-A já sabe, o Uta tem um giro muito rápido E se ele colar atrás de mim Vai ser complicado derrotar ele Mas eu tô com a fome praticamente cheio Uns 83% É, é mesmo Deixa eu baixar aqui a música Pra quem não sabe a música do jogo fica aqui viu galera Pra quem não sabe Beleza Beleza, deixa eu baixar aqui Eu sou o vermelho galera Então O vermelho é marronzado Não vai ser fácil de mim ficar aqui Beleza Pelo som ele tá pra cá É, pelo que eu escutei é um só galera Um outro e um filhote Corra, corra, corra galera Tem um grande aqui, tem um grande aqui Nossa Alguma coisa bem ali galera Opa Agacha, agacha, agacha Isso Não sei se vocês escutaram galera Mas eu escutei barulho de passo bem ali ó Hihihi Tem uma manada agora Que tá andando pelo mapa nesse exato momento galera Mas eu acredito que não sejam eles Porque Quem já viu uma manada aí no jogo Sabe que isso faz muito barulho hein galera Nossa, então tem mais alguma coisa ali Opa, ali ali galera, ali ó Um espino galera, um espino Ah, ele tá na posição de boss Você aqui me viu? Tá caçando alguma coisa Ah, ele lá Correu Uma carcaça lá galera Nossa, não sei se vocês estão vendo Lá na frente ó Uma carcassinha bem na onde que eu tava Ô louco Hihihi Eu não vi nada, o que é isso É bem bonito a nossa esquina galera Esse laranjão aqui Beleza O espino não viu a gente Ele desceu ali galera Ele caçou alguma coisa Mas não sei se eu vou lá Ah lá, ah lá, ah lá galera São dois, são dois Provavelmente um casal Ah lá Tá bem naquele laguinho que eu tava Caçou alguma coisa lá Vamos lá Vamos lá dar uma olhada Vamos lá dar uma olhada Gente, mais rápido que eles Porque não me giro Beleza, beleza, beleza Pra cá Eles vão atravessar aqui Atravessar aqui Rapidinho, rapidinho Nossa Tô ali, tô ali Solvado, solvado galera Agora me giro Pai forte Pai forte Nossa galera Tomei uma calção Tomei uma calção Ai meu Deus Tomei uma Tomei uma Nossa, corre Nossa galera Vou me dar mal Vou me dar mal Como é que ele calçou Eles vão meter na floresta Não, travamento Não faz isso comigo agora não Meter na floresta Nossa galera Eu vou morrer Tem que achar algum lugar Pra me deitar Algum lugar pra me deitar Aguenta, aguenta, aguenta Ah, morri Nossa galera Me dei mal gostoso Nossa, não é possível Nossa galera Eu fiz a burrada De ter ido lá Eles tinham uma carcaça lá Indo Por que que me tá caro Nossa Não pode fazer isso Então galera Vou ficando por aqui O vídeo mais rápido Pra vocês Jogando de seratossaur A gente joga pouco ele Agora Ficou provado Por que né galera Acabamos morrendo Tinha um Ulta lá galera Provavelmente aquela carcaça Era do Ulta Os Espinos estavam caçando Ah, eu tava No território deles Que é o Pantano Território onde os Espinos ficam Tinha um casal lá galera Então Fica a dica pra vocês Toma cuidado Quando você estiver no Pantano Eu achava que tava de boa Não tinha ninguém Apareceu do nada Beleza Então fica a dica pra vocês E tomar cuidado Então galera Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Se pudesse se inscrever no canal Vai ajudar muito Beleza Deve se inscrever Compartilhar o vídeo Eu tô chegando em 630 Logo a gente chega em 700 Então Muito obrigado a todos Falou Tchau 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 Tchau